A Catedral Metropolitana de Juiz de Fora 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 Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a Graça e a Paz de Deus nosso Pai e o Amor de Jesus Cristo E a Comunhão com o Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no Amor de Cristo Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias sociais da Arquidiocese de Juiz de Fora Prezadas pessoas fiéis leigos e leigas que vêm aqui celebrar conosco na Catedral Em modo especial a família do nosso diácono Antônio Valentino e a Ana, Paula, Stephanie e Sabrina Isso, que Deus abençoe vocês, os 25 anos de matrimônio com as suas filhas aqui presentes Quando nós também estamos celebrando e recordando alguns diáconos permanentes que estão enfermos Em modo especial o diácono Hélio que hoje submete a uma cirurgia Que Deus abençoe o diácono Hélio lá de Santos Dumont E também o diácono André e o diácono Antônio José que estão enfermos Vamos lembrar de rezar pelas necessidades de toda a igreja Nesse dia que nós celebramos o martírio de um bispo, São Josafá Foi martirizado aos 40 e poucos anos de idade, 43 anos Lembramos que a igreja, ela é marcada pelo sangue dos mártires O primeiro mártir é o próprio Jesus E nós somos chamados a dar testemunho desse Cristo martirizado, crucificado, ressuscitado Peçamos perdão a Deus pelas vezes que nós não vivemos intensamente Essa dimensão martirial, testemunhal da igreja Sendo uma igreja samaritana, misericordiosa, amorosa Como Deus espera de cada um de nós Por isso peçamos perdão Cantando Senhor, venho pedir perdão Pois pequei contra vós E com meu coração inquieto Resolvi voltar E mesmo sem saber como expressar-me Peço vossa misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Meu pai resolve voltar Deus tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Com alegria entoemos nosso hino de louvor a Deus Glória a Deus Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Onigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Vem de piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 Oremos Continuamos rezando Pelas vítimas enfermas Da Covid-19 Também daquelas que faleceram Nessas últimas horas Mantenhamos o nosso cuidado Nossos hospitais Juiz de fora Estão já Bem com 83% Da sua capacidade Nos CTIs Já de Pessoas internadas Vítimas da Covid-19 Vamos nos cuidar Vamos rezando Sendo solidários Com aqueles que sofrem Mantendo os nossos cuidados Suscita Suscita Deus na vossa igreja O Espírito que impeliu Bispo São Josafá A dar a vida Por suas ovelhas E conceder que Por sua intercessão Fortificados Pelo mesmo Espírito Estejamos prontos A dar a nossa vida Pelos nossos irmãos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém. Leitura da Carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de sua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por esse motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço de um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nessa prisão que eu devo ao Evangelho. Se ele te for retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu pagarei para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sion, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Cristo é meu rei O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus Sobre o momento em que chegaria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem ostensivamente Nem se poderá dizer está aqui ou está ali Porque o reino de Deus está entre vós E Jesus disse aos discípulos Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem E não podereis ver As pessoas vos dirão Ele está ali ou ele está aqui Não deveis ir nem correr atrás Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu Assim também será o Filho do Homem no seu dia Antes porém ele deverá sofrer muito E ser rejeitado por esta geração Palavra da salvação Glória a vós Senhor Apresados colegas de ministério Que são nossos vigários Paroquiais aqui da catedral Diáconos De modo especial nosso diácono Antônio Com sua esposa e sua família Que celebra hoje os seus 25 anos de matrimônio Deus abençoe vocês com muita bênção Posso adobrar e redobrar aí esse tempo De vida De idade e também de vida matrimonial Dando muita saúde, muita paz, muita alegria A gente sabe assim da importância Da riqueza do diaconato na vida da igreja Como é importante nós termos diáconos Que colaboram o seu grau próprio Dentro da sua função específica Colaborando no ministério Da palavra, da liturgia e da caridade A gente fica muito feliz De encontrar aqui na catedral Esses dois diáconos Valdeci e Antônio Que realmente procuram Dedicar-se Intensamente Na missão Própria deles Como diácono Um serviço Generoso Alegre Que prestam A nossa igreja A nossa catedral E toda a nossa igreja Arquidiocesana Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus A primeira leitura muito bonita Esse testemunho Que Paulo dá Do seu colega Companheiro de prisão Onésimo Tão bonito Quando lá no meio da leitura Que nós ouvimos Paulo diz o seguinte Que Aquele ali é uma pessoa humana E também é o meu irmão O meu companheiro De vida De cadeia De sofrimento Mas é o meu irmão Trate Esse escravo Como se fosse a mim Quem dera Que a gente pudesse Ter esse comportamento De Paulo Ele gostaria De ter Onésimo Com ele ali Servindo Ajudando ele ali Dentro da prisão Mas ao mesmo tempo Onésimo ganhou liberdade E precisava De que alguém Pudesse acolher Aquele escravo Que não tinha família Que não tinha ninguém Por ele E ele pede Que o trate Como irmão Assim deveria ser Talvez esse O objetivo Claro Da nova carta Do Papa Francisco Que chama Todos os irmãos Ou seja Nós não podemos Criar Carregar Dentro de nós Nenhuma atitude De preconceito De discriminação De ódio De intolerância De tantas coisas De tantas coisas Que prejudicam Profundamente O relacionamento Humano Entre uns e outros Certamente Essa carta de hoje Ela serve muito Para ilustrar Como anda Os nossos comportamentos E como que nós Lidamos Uns com os outros Nos ajudando A realmente viver Como irmãos E como irmãs No evangelho de hoje Lucas capítulo 17 Ajuda a gente A pensar De que Nós somos Convidados A buscar A construir A ser procuradores Do reino E talvez Um grande desafio É que nós Muitas vezes Queremos Apostar As nossas Fichas Em situações De anti-reino E colocamos Aquilo como Algo absoluto Na nossa vida E Jesus Chega a dizer Que o reino Não vem de forma Ostensiva Que na realidade O reino Já está No nosso meio Versículo 21 E versículo 24 Do texto que nós Ouvimos hoje Do capítulo 17 De Lucas Então o reino É como essa festa De casamento O reino também É comparado Com o semeador O reino É comparado Com tantas situações Que Jesus Ajuda a cada um E aos seus discípulos E a comunidade Daquela época De Lucas A entender O mistério Do reino O grande problema Nosso é que Muitas vezes Nós vamos atrás De grandes coisas Para achar Que ali Está o reino Esquecemos De que o reino Ele está Na insignificância De uma semente Que é plantada Que se torna Uma grande árvore Não é? Ou na semente De trigo Ou em tantas sementes Onde ali O reino Já está presente De uma forma Escondida Cristo Passou também A maior parte Do tempo Da sua vida Escondido Trinta anos Escondido Em Nazaré Apenas três anos Ele se manifesta Para mostrar A importância Do escondimento Da preparação Da fermentação Da fecundação Para que ele possa Gerar vida Boa nova Do evangelho Para todos nós Que a gente pudesse Perceber a presença Do reino Em tantas situações Do mundo de hoje Essa presença Misericordiosa De Deus Que acontece Na natureza Na nossa convivência Na amizade Na vida Gostei muito ontem Da pregação Do padre Gai Quando ele dizia Que nós temos que lembrar De agradecer a Deus O dom da vida O dom da saúde O dom do pão São presentes Que Deus Dá para a gente A todo momento A todo dia Que nós esquecemos De agradecer Eu acho tão bonito Quando a gente acorda De manhã Que nós escutamos O canto dos pássaros Tem tanto pássaro Agora a gente está Escutando tanto canto De pássaro Gente os pássaros Já estão louvando A Deus Já estão bem dizendo A Deus E nós Será que a gente Lembra de agradecer A Deus Como os pássaros Criaturas de Deus Que louvam a Deus Desde madrugada Cantando Por causa do tempo Bom Por causa da chuva Às vezes nós ficamos Reclamando da chuva E os pássaros Estão agradecendo A Deus Pela chuva Que chega Que com a chuva Vem aí a força Da semente Vem os frutos Que eles precisam Para se alimentar Nós precisamos Aprender com a natureza A sermos mais gratos A Deus O reino se manifesta Nas pequenas coisas Nos pequenos atos De gratidão Que nós devemos Fazer E aprender Com as pessoas Vamos pedir a Deus Que nos ajude Mesmo no meio Da crise Que nós vivemos A crise de pandemia Com tanta coisa ruim Acontecendo no mundo Nós precisamos Experimentar A cada dia A presença do reino Esse reino Que semeia Comunhão Paz Reconciliação Nós ouvimos Nós estamos Celebrando hoje Marte e São Josafá Impressionante a história Desse santo Com 27 anos Já era bispo Morreu com 43 Com 20 Ele faz a opção De ir para Para o convento Para viver uma vida Monástica E ele É um santo Que nos inspira O ecumenismo Porque ele vem De uma outra vertente Da igreja E ele consegue Fazer essa Integração Da igreja do oriente Com a igreja do ocidente Antes ainda Muito separada Então ele é Considerado Um dos Modelos Para o ecumenismo Entre as igrejas E por isso Nós precisamos Aprender com esses santos E ainda morreu Martirizado Morreu Abachadadas Esse santo Que deixou Uma marca Tão bonita Na história Da igreja Eu gosto muito De recordar Aquela frase De Dom Pedro Que os adaliga Faleceu há pouco tempo Uma igreja Que esquece Seus mártires Não merece Sobreviver Uma igreja Que esquece Seus mártires Não merece Sobreviver Foi um bispo Que disse isso Um bispo santo Do nosso Brasil Ajudando a gente A entender Que o primeiro Mártir É o próprio Jesus Como é que nós Vamos negar o martírio Se o próprio Cristo Morreu Como grande mártir Da humanidade E o mártir É aquele que Confessa a fé Aquele que dá testemunho É aquele que é fiel Até o fim Que não renuncia Em nenhuma situação A sua fé Não renuncia O seu amor A Cristo E a igreja Vamos pedir O Espírito Santo Que nos ajude A atualizar o reino Em nosso meio Que nós possamos Aprender Com os santos Mártires da igreja De ontem E de hoje A viver A alegria Do evangelho A nos considerarmos Todos irmãos E a vivermos Esta amizade social Que o Papa Francisco Prega na última Carta encíclica E a solidariedade A globalização Da solidariedade Quero terminar então Com uma pequena oração Vamos ficar de pé Quem está aqui na catedral Encerrando esse momento De meditação Senhor Jesus Tu estás entre nós Tu estás conosco Na assembleia Que se reúne Na palavra Que é proclamada No pão eucarístico Que nos alimenta É isso que experimentamos Cada dia E que celebramos Na missa A tua presença Redentora entre nós Nos instruindo Nos abençoando Nos conduzindo O reino De que tanto falaste É a tua presença Salvando este mundo Reconduzindo o pecador A comunhão com Deus O sínodo E vamos rezar Pedindo a Deus Que nós possamos Continuar a proclamar O evangelho Sendo uma igreja em missão Pelas ruas E sobre os telhados Lembremos-nos Sínodo Significa caminhar juntos Não podemos esquecer Devemos caminhar juntos Para que nós percebamos Para que nós percebamos A cada dia Que o reino de Deus Ele está Já dentro de nós É preciso que nós Tomemos posse dele Senhor Estamos vivendo O segundo sínodo Da arquidiocese De Juiz de Fora Uma igreja Sempre em missão Vimos pedir a luz A força A sabedoria Para este momento Tão importante Para o crescimento De nossa vida Eclesial Queremos agradecer-vos Pelas inúmeras graças Concedidas Nestes dez anos Que se passaram Desde o primeiro sínodo Aumentar em nós O ardor missionário Nos três campos De nossa ação pastoral Território da arquidiocese Com suas 37 cidades E 91 paróquias A diocese de Óbidos No estado do Pará E o Haiti Despertar em nossas crianças Jovens e adultos Um grande amor Ao pedido de Jesus Proclamar o evangelho Pelas ruas E sobre os telhados Alimentar em todos nós O propósito De sermos sempre Uma igreja em saída Dá-nos a santa coragem De humildemente Chamar a conversão Os que andam afastados Ou nos caminhos Do erro E da perdição Ó Maria Santíssima Serva fiel e bondosa Volvei para nós Os vossos olhos De misericórdia E amparai-nos Nas atividades Deste novo período Santo Antônio Nosso Padroeiro Rogai a Deus Por nós Amém Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Nos deixamos aqui É um milagre Que se dá O pão e o vinho Em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites Para o amor Vem transformar Também Minha vida Ó Senhor É Teu Este milagre De amor É Teu Este milagre De amor Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ó Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória De Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Ó Deus de clemência Derramai Vossa bênção Sobre as nossas oferendas E fortificai-nos Na fé Que São Josafá Proclamou Ao derramar O Seu próprio sangue Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Temos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo Ser necessário Nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Pelo Marte São Josafá Que derramou Vosso nome Que confessou Vosso nome E derramou Seu sangue Como Cristo Manifestais Vosso admirável Poder Vossa misericórdia Sustenta A fragilidade humana E nos dá coragem Para sermos As testemunhas De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Enquanto esperamos A glória eterna Com os anjos e santos Nós os aclamamos Cantando a nossa voz Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Céus e terra proclamam A vossa glória A vossa glória Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Oração carística número 5 do Congresso Eucarístico de Manaus Senhor Senhor Vós que sempre quisertes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai Vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem Do corpo e do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai Vosso Espírito Santo Na noite que ia ser entregue Esse ano com seus apóstolos Jesus tendo pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graças Partiu o pão e entregou aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou cálice em suas mãos Deus deu graças novamente Entregou aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ao Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão Que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e nos dá coragem Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho Corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos unam no seu corpo Pra sermos um só povo Em seu amor O Espírito nos una no seu corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas Do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós Na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Daia, o Santo Padre, o Papa Francisco Servei firme na fé e na caridade E a Gil Antônio, que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus da igreja Os apóstolos, São Josafá E todos os santos Que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos Que chamastes Para outra vida na vossa amizade De modo especial rezemos Para o sétimo dia De nosso irmão Paulo Icaraí E também por todas as vítimas Da Covid-19 no Brasil E no mundo Nas últimas 24 horas E aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços Acolheios Que vivam para sempre bem felizes No reino Que para todos preparastes A todos Dá e a luz Se não se apaga E a nós que agora estamos reunidos E somos povo santo e pecador Dá e força para construirmos juntos O vosso reino Que também é nosso Por Cristo Por Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Você que está em casa Que nos acompanha Assiste e ouve Reze conosco Esta oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os mares Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E vos dou minha paz Não leis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como o Pai E o Espírito Santo Amém A paz dos senhores Seja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dói-nos a paz Irmãos e irmãs Nós somos felizes Porque todos nós Somos convidados A dar testemunho do reino A fazer a vontade do Pai A seguir os seus ensinamentos Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Oração Para receber a comunhão espiritual Creio, ó meu Jesus Que estás presente No Santíssimo Sacramento Amo-vos Sobre todas as coisas E desejo-vos possuir Em minha alma Mas como agora Não posso receber-vos Sacramentalmente Vinde espiritualmente Ao meu coração Eu vou Deixar-me guiar Me abandonar Me abandonar Me abandonar Em teu querer Preciso fazer Preciso fazer Preciso fazer A tua vontade Preciso fazer Preciso fazer Preciso fazer Preciso fazer Preciso fazer A tua vontade Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Oremos Possamos encontrar, ó Deus, nesta mesa celeste O Espírito da força e da paz Para que a exemplo de São Josafá Consagremos alegremente nossa vida A honra e a unidade da igreja Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos fazer a nossa oração Dilma Solis Carlos Rezar conosco A oração onde nós pedimos Que nos livre do coronavírus Pedimos também que venha logo A vacina, a cura, a medicina Para este mal avassalador Que atinge toda a humanidade Deus eterno e onipotente Nosso refúgio em todos os perigos Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias Como filhos e filhas Com fé vos pedimos Concedei o eterno descanso Aos que morreram Conforto aos que choram Cura aos doentes Paz aos agonizantes A força aos que trabalham na saúde A sabedoria aos governantes A coragem para chegarmos amorosamente A todos glorificando juntos Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Então nós queremos hoje Além de colocar aqui Os 25 anos de matrimônio Do Diácono Antônio e Ana Paula Nós queremos lembrar também de 15 anos De matrimônio de Ranile Fernandes Fonseca do Carmo E Igor Fernando do Carmo Lembramos também de Márcia Falabella, Yara Neves Lúcia de Fátima de Castro 50 anos de Luciano da Silva Também rezando pelo aniversário do Diácono Antônio Claré Padre Alessandro Melo Padre Lúcio Marcos Bento Então parabéns a todos esses nossos irmãos Irmãs aniversariantes De vida, também de matrimônio Que Deus abençoe a cada um Lembramos as pessoas que estão nos acompanhando Inclusive lá da Diocese Irmã de Óbidos Da paróquia de São Martinho E de outras paróquias da Diocese Lembramos aqui, eles assistiram E estão nos acompanhando Darcy Ribeiro, Erika Morim, Ana Cristina Santos, Lídia Freitas e Valdete Rodrigues A irmã em Valdete Ana Cristina Santos, Lorena Veras Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês, continuem unidos a nós Inscrevam no canal do Youtube Da Web TV A Voz Católica Ative o sino para ficar por dentro do que acontece Na nossa Arquidiocese Continuamos rezando pela saúde Dos nossos diáconos Antônio José, André e Hélio Dias M. Miguel Falabella Que está se recuperando Padre Márcio Cabral E tantas outras pessoas enfermas Que nós sempre unimos aqui Em orações As pessoas que são internadas Nos nossos hospitais Vítimas de outras doenças E também Vítimas da Covid-19 Nós pedimos que as pessoas Mantenham o isolamento Mantenham o cuidado Também que na catedral Na chegada Aqui dentro E também na saída A gente até pede que o pessoal pudesse ficar um pouquinho Porque vai ter o rito também Da benção Do casamento do Diácono Antônio E da Ana Então a gente vai pedir o Padre Gaio Que vai fazer Vamos rezar por eles Que Deus abençoe Sua família Nesta missão dupla Matrimonial Diagonal Serviço à igreja do Diácono Antônio E vamos pedir a Deus Que nos cuide Cuide de quem mais nós amamos Mantenhamos os nossos cuidados Nossos protocolos de saúde Na saída também aqui da catedral Vocês vão receber um folhetinho Com as orientações Para as eleições do próximo domingo Então o Dom Gil pede Que a gente leia Multiplique Divulgue Procure Aprofundar um pouco E ter muito cuidado Nesta hora Da nossa Da escolha Dos nossos futuros governantes Locais Nível municipal De modo especial Câmara de Vereadores e Prefeitos Que vamos aí Estar elegendo Neste próximo domingo Então vamos acompanhar Com muita atenção E mantendo Esse cuidado Na hora da escolha Das pessoas São quatro anos Que elas vão nos governar Precisamos De bons políticos De pessoas honestas Pessoas Que possam realmente Dar um testemunho Bonito De ética Daquilo que é o bem comum Que eles têm que cuidar E nós precisamos aprender também A fiscalizar Não só votar Mas acompanhar A ação Dos nossos governantes Então nós juntos Agora vamos dar A bênção Final Abençoando o casal Abençoando os nossos Aniversariantes E abençoando as pessoas Enfermas O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Santo Antônio Nosso Padroeiro São Josafá O Santo de hoje Desça sobre todos A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Ressuscitado Seja a vossa força Vocês que nos acompanham Através das mídias sociais Fiquem na paz de Jesus E vocês que participaram Conosco desta celebração Ide em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa De abrigo e de luz Que só do Senhor posso ver Eu posso ver Eu posso ver O cheiro da flor Das coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida Nunca está perdida Responda o que eu vou perguntar Vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou?